Eu vou usar peito de frango, então quando você for comprar peito de frango no mercado, eu sugiro que você compre o peito no osso, porque ele é mais em conta. E também, você chegando em casa, você pode retirar o filé e com a parte que sobrar, você faz um belo de um caldo de frango. Vou deixar aqui o vídeo como ensina você a retirar o peito de frango. Tenho aqui o peito de frango que eu comprei e eu já cortei em cubinhos, que é para poder ajudar na hora de processar. Eu tenho aqui 260 gramas de peito de frango. Vou colocar aqui no meu multiprocessador. Eu estou usando esse utensílio, que é a lâmina, que eu vou moer. Então, 260 gramas de peito de frango. Eu vou usar aqui uma linguiçinha fininha para que não fique muito seco e também para dar um sabor. Como também você pode, em vez de usar peito de frango, você pode usar carne de porco ou carne de vaca. Eu já fiz com os outros dois, mas eu prefiro com o frango. Eu sempre uso metade da quantidade de frango em linguiça. Eu tenho aqui 130. Eu retirei aquela película, então só tem mesmo a carne. Agora aqui eu vou temperar. Eu vou usar alho em pó. Mas se você não quiser usar alho em pó e quiser usar alho, eu recomendo você colocar uns dentes de alho também cortadinhos. Dois ou três, aí é a questão de gosto. Agora, se você não quiser usar alho, é muito simples. É só você não usar. Essa minha medida de meia colher de chá, eu vou usar duas. Vou usar também a cebola em pó. A cebola, eu vou usar quatro medidas dessa, ou seja, duas colheres de chá. Caso você não queira usar a cebola em pó, você pode usar meia cebola média, que vai ficar também muito bom. Agora também eu vou colocar um sal. Mas não é um simples sal. É um sal de salsa e cebolinha. Deu uma olhadinha na playlist Temperos, que eu ensino a fazer esse sal, que ele é muito gostoso. Agora, você pode usar só sal, ou sal e pimenta, ou então, se você também quiser, você pode colocar uma erva desidratada, tomilho, alecrim, orégano, aí é questão de gosto. E a quantidade de sal também é a gosto. Vou colocar um ovo inteiro. E aqui eu tenho três colheres de sopa de farinha de rosca. Vou colocar aproximadamente umas duas colheres de sopa de azeite, também para dar sabor. Agora fique à vontade de usar a gordura de sua preferência. E agora a gente mistura tudo. Vocês repararam que formou quase que uma bola e ela ficou rodando? Isso, para mim, diz que está no ponto. Não só porque a carne ficou toda misturada, como também ele está firme. A minha massa está firme. Agora, se por algum acaso você achar que a sua massa ficar muito mole, porque às vezes o peito de frango pode estar mais molhado, o seu ovo pode ser maior, é só você adicionar um pouquinho mais de farinha de rosca. Aí vá aos pouquinhos. Então, agora a gente vai montar mesmo o nosso rocambole, que ele será recheado, óbvio. Eu coloquei esse tapetinho de silicone aqui, para ele me ajudar a dar mais firmeza depois, quando eu for colocar a minha massa. Abri um plástico filme. Então, agora é só a gente colocar a massa aqui. E agora é só a gente abrir aqui, no tamanho do plástico, a massa. Olha só. Agora que ela já está toda aqui, eu vou colocar outro plástico por cima. E com o rolo, eu vou nivelar. Agora você retira o plástico de cima. E eu gosto de dar uma acertada. Às vezes o plástico de baixo, ele dá uma fugida. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, só você acertar direitinho. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma camada de molho de tomate temperado. Esse molho de tomate está tão gostoso. Agora, se você quiser, você pode também usar um ketchup. Dê uma olhadinha na nossa playlist ketchup. E escolha um para fazer, que também fica bem interessante. Que aí fica um lado doce. Mas, eu já fiz com o ketchup. Já fiz com esse molho aqui. Eu gostei mais do molho, porque eu acho que depois a azeitona e o cogumelo dão um toque todo especial. Vocês estão vendo que aqui nessa bandinha eu não coloquei nada? Porque eu gosto de deixar essa parte sem nada para ajudar a fazer a finalização. Então, agora eu vou colocar uma camada generosa de mussarela fatiada. A quantidade e o queijo, o tipo de queijo, eu deixo a gosto. Você pode usar queijo prato, você pode usar um Minas padrão, queijo mais forte, tipo um provolone. Eu acho que a mussarela, ela, para uso culinário, eu acho que ela derrete melhor e tem, assim, um sabor mais neutro. Aí também é questão de gosto. Então, olha, eu sempre gosto de começar daqui para lá, porque ali é a finalização. Então, vamos aqui. Eu fiz aqui um acabamento. Eu cortei uns pedaços de mussarela justamente para ficar aqui uma borda. Eu tinha aqui, ou aliás, eu tenho aqui 200 gramas. E agora, presunto. Caso você não queira usar presunto, você pode usar qualquer outro tipo de frio. Um fiambre, você pode usar uma mortadela, você pode usar um salaminho. Como também, se você não quiser usar, é muito simples, é só você não usar. Eu vou colocar aqui também, vou fazer igual a, como eu fiz com a mussarela. De presunto, eu usei 100 gramas. Aqui tem 50, mais ou menos. Eu tinha comprado 150, mas acabou que eu não usei tudo. Agora, a gente vai enrolar. A gente pega o plástico aqui e vai dobrando. O plástico vai ajudar você a enrolar. Vou puxar um pouquinho para cá e você vai acertando. O plástico grudou aqui, o granado. Você tem que apertar para que ele não fique frouxo, tá? Agora, você faz ao contrário. Vem a borda de cá e pressiona bem. Deixa eu virar para vocês verem aí. Tem que ir apertando para, como eu comentei, para que não fique frouxo e na hora que você for depois cortar, ele vai ficar perfeito. Agora, o que a gente faz? A gente ajuda a apertar mais. Dá uma torcidinha. Nessa que você vai uma apertada, ele vai ficando mais apertadinho. Agora, ele chegou todo junto. Eu gosto sempre de deixar esse rocambole na geladeira de um dia para o outro, porque assim ele vai ficar mais firme. Agora, como vocês viram, ele está muito mole. Como é que eu vou cortar se ele está mole? Porque sim, eu não gosto de colocar ele inteiro no forno, porque aí amanhã, quando eu voltar e ele já estiver mais firme, eu vou dar uma finalização, que é o toque que falta para que esse rocambole fique sensacional. Vou colocar no tabuleiro e vou levar à geladeira. Sim, ele vai ficar mais firmezinho para a gente poder cortar. Depois, de um dia para o outro, olha só como é que a massa fica firme. Aí agora a gente vai cortar. O que eu vou fazer? Eu vou virar um aqui assim. Vou cortar aqui mesmo, umas fatias. Aí a grossura é questão de gosto. Como também, se você quiser, você pode cortar um pedação. No caso aqui, eu vou empanar na farinha de rosca sem nada. Se você não quiser cortar fatias, que eu acho que fica mais delicado, você pode cortar metade, passar na farinha e colocá-la direto no tabuleiro. Mas eu gosto de fazer assim. Eu vou cortar aqui as fatias. Olha só como é que ficou apertadinho, lindinho, cheio de queijo, cheio de presunto. Essa passada da farinha de rosca, eu acho que é o pulo do gato para que ele fique mais gostoso, que ele fica meio com uma capinha. E é só colocar no tabuleiro. Então vamos lá. Eu sempre dou outra dica, que é a seguinte. Papel absorvente. Deu uma limpeza na faca, para tirar o excesso, para assim ficar mais fácil de você cortar. Cortei as minhas rodelinhas. O que sobrou, eu fechei de novo com o plástico. E agora vai para o congelador. Ele vai ficar no congelador, até a próxima vez que eu quiser fazer. Aí eu de véspera retiro do congelador, coloco na geladeira para que ele descongele naturalmente. E agora é só você colocar um fio de azeite por cima. Eu usei aqui um tapetinho de silicone, para que ele não grude. Aí eu vou ficar de olho. Quando eu reparar que a parte de cima estiver douradinha, eu vou retirar, vou virar, vou botar mais um fiozinho de azeite do outro lado. E vou voltar novamente até que ele esteja cozido. Após 45 minutos a 180 graus, aqui no meu forno elétrico. Aqui estão as minhas fatias de rocambole de frango.